Boa noite galera, começa agora mais um Talk DJ e aqui os grandes nomes da cena GLS, a Shine, da Flex, o Feeling, que é um DJ aí super assediado nas redes sociais. Lá do Rio de Janeiro está o Felipe Guerra, que dispensa comentários, né? E o Pringles da Jovem Punk, que é um safado que era pra estar aqui no estúdio e foi de férias passear lá no Rio e não voltou, né? Porque a cidade é tão ruim que ele acabou ficando por lá. É verdade, né? Eu quero, olha, se a gente pudesse escolher ficar mais tempo e tivesse mais tempo nos lugares, acho que é tão bom aproveitar, né? É. É. Queria ser, queria ser alguém com a cabeça. Então, o Pringles estava falando sobre o preconceito que ele sofreu, né? Por ser da Jovem Punk e tocar em balada GLS, que não tinha essa aceitação. E vocês, já passaram por algum tipo de preconceito, algum tipo de problema com relação a essa coisa, né? De tocar pro público GLS e tal, o nome vinculado a essa cena? Você já sofreu alguma coisa assim? É extremamente engraçado, né, Maísa? E vocês? A cena GLS ou LGBT que eles dizem que luta contra o preconceito, já de cara tem um preconceito porque o cara tocava pra outra cena, né? É, todo mundo tem preconceito com alguma coisa, né? É que assim, eu acho que isso tá mudando, né? Existe ainda um preconceito, mas eu acho que tá mudando porque a música, ela tá mais plural, né? Os gostos estão um pouquinho mais plurais também, né? Você escuta numa balada hétero coisas que você talvez achava que só escutaria numa noite GLS e vice-versa. Eu acho que a cena GLS antes, ele era tipo um gueto mesmo, onde o cara que não podia ser gay na sociedade, ele ia pra balada pra ser gay, soltar franga, e hoje virou tipo como se fosse um conceito, vamos falar, por exemplo, um restaurante japonês. A comida lá tem um conceito japonês, mas você não precisa ser japonês pra consumir, nem pra trabalhar no lugar, entendeu? Entendi. Então, a noite GLS, ela tem aquele conceito da música mais latina com tambor, com teclado forte, com dancers, etc, aquela coisa visual toda, mas você... mas é plural, entendeu? Eu acho que ela permeia outros estilos, a gente ouve EDM em clube gay, a gente ouve outras coisas, noites de outros temas em clube gay, acho que virou essa pluralidade, né? Acho que hoje ainda a gente tem, como você nos convidou aqui, DJs da cena GLS, que tem mais ênfase na cena GLS, mas eu acho que a tendência, principalmente com o mercado mudando e com o mercado também com dificuldades, é você ter DJs que tem o estilo dele e vai tocar em outros lugares, em outras cenas, entendeu? É, exatamente. Que vai tocar, pode tocar numa casa que não é segmentada pro GLS ou uma casa e etc. Vai abrir mais esse leque pros profissionais, pro mercado e todo mundo vai sair ganhando. Porque a música é assim, a música não tem preconceito, né? Ainda mais a eletrônica. As pessoas que tem, né? As pessoas que tem. Você vê gente de R.B. fazendo remix com DJ e música eletrônica. Então não existe, assim, a música já não é um lugar onde existe preconceito, existe mais abertura, eu vejo assim. Eu nunca passei. Opa! Pode falar. Para aí, pai, vocês dois. É que assim, o Skype tem um delay, então a gente não... Quando você vai falar, a gente não sabe o que você vai falar. Agora então fala. Ó, como você tá sempre atrasado, você continua atrasado aí no Rio. Para de acabar com a minha imagem. Pringol, você tá sempre atrasado, então você vai continuar atrasado aí no Rio de Janeiro. Você ficou aí pra tomar água de coco, andar de bicicleta hoje, fazer Snapchat e agora ó, você vai ficar por último na hora de falar aqui. Suco de abacaxi também. Uma vez eu ouvi, Maíze, pessoal, eu tava comentando, acho que era um DJ, que é da cena também de GLS, chama Luiz Herrê. E a gente tava conversando, ele falou assim... E eu falei, ah, não, mas isso é tribal, isso é pro gay, essa música é tal. Isso já faz alguns anos. Ele falou assim, não existe música que é pra isso ou pra aquilo. A música tem que ser boa e poder tocar em tudo quanto é lugar. E o que o Filin disse também, eu concordo demais. Tipo, você vai nas casas, muitas casas gays, hoje você ouve o EDM, você ouve uma... Tudo bem, às vezes pode ser uma versão de alguma coisa pop numa versão tribal, mas é mais unificada, às vezes você consegue escutar uma música de tal artista, tanto na hétero, quanto na gay, quanto na pop. E outra coisa importante falar é que sempre na história da música eletrônica, né, os grandes sucessos, as referências da história da música eletrônica surgiram nas noites gays, né. E hoje em dia, com vários festivais, eu acho que a música eletrônica é a música universal, que não tem isso de se é da sexualidade de cada um, isso não tem a ver com a música, eu acho que essa é uma barreira que a gente tem que quebrar e acabar com esse preconceito, que é uma bobagem, né. Felipe, vale lembrar também, David Guetta começou numa casa gay. David Guetta começou na noite de LS. Ou seja, todos nós temos alguma chance de ser o David Guetta um dia. Com certeza, aqui todo mundo tem muito talento, né. A gente vai trazer um copo aqui também. A gente não ganhou copinhos de J-Ban. É, você não merece, porque você trocou seu papo. Felipe, você já passou por algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Já, já. Quando foi tocar em alguma casa hétero? Eu fiz isso essa semana, eu fui tocar numa casa do interior e o dono da balada falou assim, ah, seu som foi bem legal, mas você trouxe um público estranho pra minha casa. Nossa! Eu falei, o que é público estranho? É porque realmente as pessoas achavam, se tornaram mais livres, por causa da musicalidade, porque eu tava ali, e realmente tinham pessoas do mesmo sexo se beijando e o dono da balada ficou um pouco assustado com aquilo. Só que, hoje em dia, isso é uma coisa muito comum, mano. Qualquer festival de música eletrônica grande, você vê menina, menino, todos se amando, todos se beijando e é a coisa mais normal do mundo. Não precisa nem ser em festival, né? Nas próprias emissoras aí, na rede nacional aí de televisão, maior audiência tá sendo sempre essa temática, né? O tempo todo eles estão usando essa temática, além de atrair a audiência, acho que também pra abater um pouco essa questão do preconceito, né? Apesar da gente estar vivendo num período muito complicado do politicamente correto, né? Tudo é bullying, tudo é preconceito, né? Mas, Felipe, eu acho que esse empresário foi meio burro, porque você levou um dinheiro extra pra cobrir dele, né? Você levou mais pagantes, ou seja, o cara saiu no lucro. E se o público que foi, por sua causa, curtiu o espaço, é capaz que volte, ou seja, mais clientes. Ele pode abrir um leque e fazer uma noite diferente, né? É igual onde ela toca, né? Onde ela toca, cada dia é uma noite. Mas às vezes tem uma noite diferente. Às vezes, assim, só do fato do cara que é gay ir pra um ambiente que não é segmentado pra gay, mas se sentir à vontade, poxa, que lugar legal, estrutura legal, que música boa, poxa, o cara vai voltar lá, independente se for uma noite de LS ou não, ele vai voltar no lugar e o cara, que é o dono da balada, ele tem que agradecer que um público que ele não tinha pretensão de atingir, foi lá, pagou o ingresso, entrou, consumiu e, poxa, ele saiu ganhando. Mas nesse caso, eu acho que ele não quer esse público lá. É, sim. Ele não quer o dinheiro. É. Ele não pensa. Tem um ditado que diz que dinheiro não vem com cara. Cara, essa vai pra esse dono desse clube. É, dinheiro não vem com cara. Eu penso assim. É, qualquer lugar que você vai e gasta, a pessoa que tem uma empresa, ela quer que você consuma, né? Não quer estipular. Imagina se um McDonald's da vida estipulasse o tipo de público que ia querer. Pois é. Entendeu? Então... E isso conta pra nós também. Imagina a gente selecionar o clube. Eu e o Felipe, a gente já passou por alguns clubes, né, Felipe? Já. E, meu, o dinheiro não ia... Era dinheiro. A festa, às vezes, não era tão legal, mas era uma grana. É, foi como o Pringles falou. Ele dança, aliás. Ele toca conforme a música, né? Pagando bem que mal tem, né, Pringles? É. Eu acho que a gente tem que, lógico, fugir tanto do nosso estilo, né? Mas pegar e conseguir se adaptar. Acho que todo mundo é assim. Nós quatro somos assim, eu acho. Você falou nesse nós quatro, e o Pringles foi meu assessor aqui pra montar o casting do programa de hoje, né? Eu já tenho uma grande amizade aí com o Felipe Guerra, sou super fã, e agora conhecendo vocês também. E o Pringles já conheço de longa data, já até participei do programa dele na Jovem Pan também. Sim. E a gente tava conversando sobre união, desunião, né? Como que tá a cena de vocês, assim, você como mulher, tem bastante amigas nessa sua cena de DJs mulheres que te apoiam, que trocam datas com você, trocam trabalhos? Olha, na verdade tem poucas, né? Mas até uma amiga, DJ Marcinha, lá de Curitiba, beijo, baby, ela postou uma foto no Insta essa semana que eu achei muito bacana. São vários bonequinhos, é... Ah, eu vi isso, uma escada, né? Uma escada, é. Aí fora do Brasil, todo mundo unido. Unido. E aqui um jogando o outro, se penderando. E aqui um derrubando o outro da escada. E é exatamente isso que acontece, infelizmente. Poucas pessoas que se ajudam, né, baby? É, eu concordo. Eu, inclusive, eu tenho uma postura perante os outros colegas de profissão muito reservada. Às vezes acho até que eu sou meio metido, sei lá. Com esse cabelo todo verde, você é tão reservado? Não, reservado no sentido, eu não me misturo muito. Eu tô brincando. Não frequento, etc. Por exemplo, agendalha ele falou. O que que é? Por favor. O que que você falou, Felipe? Não se mistura com agendalha. Não, é porque eu me assustei. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ouvir muito falatório negativo, um falando mal do outro. Eu falei assim, meu, eu não queria fazer parte disso, né? Porque se eu estiver perto do... A Chayna não fala, isso eu posso comprovar. Mas se eu estivesse perto da Chayna e ela falasse mal de alguém, ela poderia dizer que eu falei mal de uma pessoa e... Te envolver, né? Me envolver em coisas que eu não gostaria. Então, eu tenho amizade com... Contato com poucos, mas os poucos que eu tenho são bacanas. Que são os três que estão aqui. Que é o Felipe. Ó o Big Brother começando. Você acha que ele vai falar mal de quem tá aqui do lado dele. Não, mas é verdade. A Chayna, super gente boa. Conheci ela na Flexi. Você que não quer dar uma saidinha ali no banheiro? O Felipe, meu, o Felipe eu conheço ele desde Recife. E o Pringles foi o meu padrinho. O Pringles me emprestou o fone na minha primeira apresentação. Nossa, eu lembro dessa apresentação. Junto com o show da Pitty. É. Você tava nervoso, era a primeira vez que ele ia tocar. Eu era novinho. E ganhou com muito mérito. Você era novinho? Quantos anos você tem? Eu tenho 31. Nossa. Tinha 22 na época. Parece que você tem muito menos. Eu falei isso pra ele. Muito, muito menos. Eu pensei que você era garoto prodígio. Se não que você seja já um idoso. Já quando o telefone faz o merchan do Dermato. É? Câmera 360. Ele é super vaidoso, viu? Adoro câmera 360. É, a vaidade ajuda aqui, viu? Mary Kay. Olha, e vocês aí? O que vocês têm pra falar sobre essa cena de vocês? Essa união, desunião? Tem alguma coisa pra contar, Pringles? A câmera está ligada. Você tava falando tanto, Pringles, com a câmera desligada. Agora eu quero que você conte aqui pra galera que tá em casa também assistindo. Eu tava pensando quando você perguntou o que, né, em tudo isso. Eu acho que na, deve ter na cena hétero, na cena gay, na cena GLS, em todas as cenas e mercados de trabalho, né? Os grupos dos amigos, né? E a galerinha começou agora, a galerinha já... Que tipo, que nem nós que deve ter o que, que nós temos 30 anos. Tem a galera dos DJs que já tem 40, 50. Eles têm todos os grupos e nichos de amigos, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu conheço os meus amigos DJs e produtores e igual. E a gente gosta de trocar trabalho entre nós. Eu, por exemplo, quando tem uma festa pra chamar pro Felipe, eu já aviso. Quando tem alguma coisa pra Shine, pro Philly e pra outros amigos DJs, a mesma coisa. E eles devem ter também o nicho deles e a troca de trabalho entre eles. Eu, lógico, em todo lugar você percebe. Você chega numa cidade, você chega o dono da casa ou o DJ da casa e fala, ó, tal pessoa é isso de você, tal pessoa é aquilo de você. Mas eu acho que em todo lugar vai ter isso, né? Vai ter sempre alguém que não gosta de você e que não consegue guardar pra si próprio. Que tem que expor, né? Daí do nada você recebe um print, a pessoa metendo pau em você. Um grupo de DJs, a pessoa cascando com seus uma buzina, gente. Meu estilo, dá licença. Aí fica a dica, hashtag fica a dica. Gostei da resposta, galera. É, meu estilo, dá licença. Eu já passei muito por isso. É, esse negócio de grupinho de DJ é uma coisa, viu? Porque sempre tem muita gente em grupos aí que, por maldade ou por... Inveja, eu acho. É, às vezes até por brincadeira, entendeu? Brincadeira de mau gosto ou uma brincadeira mesmo normal. Sempre tem uns grupinhos aí, mesmo na cena hétero, que tá sempre alfinetando um e outro mesmo. Às vezes acho que quero até acreditar que seja por brincadeira, por, sabe, por diversão mesmo. Porque o brasileiro já tem isso na veia, né? De tudo virar brincadeira, tudo virar imitação, charge e montagens de foto. Eu mesmo, às vezes, muitas vezes, sou alvo disso num grupinho de hétero que tem. Que vira e mexe, eles estão fazendo charge em mim lá e montando um monte de coisa. Mas eu acho que quando falam da gente é porque gostam, né? Ou gostam e incomodam. É, porque, como dizem, né? Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruta, né? Exatamente. Então, eu acho que é assim. E... Prego que se destaca, leva a martelada. Fica o desabafo da apresentadora aqui, que com certeza farão uma charge minha falando isso. Que isso vai, com certeza, que vai virar um falatório. Até o diretor do meu programa tá rindo ali, ó. Mas, enfim, e você, Felipe? O que você tem a dizer sobre isso? Você, até no ramo de produção, acho que tem bastante isso também, né, Felipe? Então, eu vi uma vez o Mauro Borges, que, poxa, é um dos DJs que fez começar essa cena, né? De LS no Brasil. Ele me disse uma vez uma frase que eu guardei pra sempre. Isso eu tava bem começando, assim, as minhas músicas estavam começando a tocar nas rádios e tudo. Ele falou assim, no momento que você tiver muito, mas muito sucesso, as pessoas vão começar a parar de tocar as suas músicas. É, o porquê? Ele falou assim, porque o sucesso incomoda. Então, tipo, os outros DJs vão parar de tocar a sua música, porque eles tocam enquanto você ainda é o desconhecido. Mas quando você for concorrência pra eles, eles vão te tratar como inimigo. E é verdade, um pouco. Aconteceu muito isso com você, porque você teve vários hits aí estourados nas rádios, né? E lançado por grandes selos, universal. Graças a Deus, nunca aconteceu um ou outro, né? Tem aquela briga de ego, aquela coisa que muita gente até o próprio público cria pra poder ter essa rixa que movimenta o mercado. O que é óbvio, a concorrência é boa. Ela gera mais conteúdo de qualidade. Eu acho isso ótimo. Ela gera uma noite mais acirrada, mas com qualidade, tanto na produção musical, tanto na produção de eventos. Isso é muito importante. Mas tem essa coisa que a gente tá falando, às vezes é inveja, às vezes é, sei lá, ciúme, não sei, ou insegurança. Acontece muito isso, infelizmente. Eu, por exemplo, não toco o Felipe. Você não toca o Felipe? Não toca nada? Não toco nada do Felipe. É uma pessoa, é um produtor assim, vem o single já, deleto da Casey. E eu, né? Eu sei, eu sei. Eu toco o Brand New Day até hoje. Olha, eu sei uma pessoa que os quatro que estão aqui não toca música, um produtor de L.S. Mas eu não vou falar. Eu vou falar no grupo. Nós vamos montar um grupinho na hora que acabar esse programa. Ai, ai, ai. Fica a dica aí, garoto. Eu vou beber água. Nós vamos falar só atrás das câmeras. Isso ninguém fala aqui. Aqui todo mundo é muito amigo, todo mundo é politicamente correto. Mas o que o Felipe falou é verdade. E o lance que ele acontece, porque eu escuto o set de outros DJs quando me apresento, é pontual mesmo. Às vezes é um produtor que, de repente, se sente meio competindo com ele ou sente que ele é um concorrente. Às vezes ele compete sozinho, né? A pessoa nem está sabendo que ele está competindo com ele, mas sente que o Felipe é como se fosse um concorrente e não toca, não porque é bom, porque os outros tocam, as rádios tocam. Se toca na rádio, então, é porque o público gosta, né? Mas às vezes é porque... Ou porque pagou, né? Não, não é o caso do Felipe. Também. Olha o Jabazinho. Pringles pode falar melhor sobre isso. Olha, eu acho que o que esse negócio que pagou, que é o famoso Jabá, né? Ele... Acho que até o início dos anos 2000, acho que dava ainda pra você falar que tinha muita música na rádio, que você ouvia e falava, meu, que som é esse? O que é isso que está tocando? Ah, com certeza, pagaram, lógico, né? Mas eu acho que depois que começou a vir as coisas digitais, as gravadoras foram vendendo menos, a grana foi secando. Então, hoje em dia, pra pagar uma música na rádio é muito difícil. E às vezes não é nem mais pagar, agora já são tipo acordos do tipo... Tá bom, ó, essa música é boa. Se a música for boa mesmo, talvez toque, daí troca por um show, por uma promoção, mas esse pagar, a gente já... Acho que já... Troca por um book rosa. Já tá novo, já foi. Dá um carro. Um book rosa. É, mas às vezes também tem a questão, Pringles, que a pessoa paga pra tocar a música, e a música fica um período tocando, porque foi paga, e se ela não for boa, ela sai. Mas se ela for boa, ela continua sem a pessoa pagar nada também. Sim, era assim. Era assim, a gente tinha uma lista, né, de músicas que eram chamadas de compromissos, né, e tinha que tocar tantas vezes por dia, era um acordo comercial entre a gravadora e os donos das rádios, né. Mas hoje em dia acho que tá cada vez menos isso, viu? Muito menos. E eu queria saber também, tipo, vocês, os quatro que estão aqui, tem uma rede social muito ativa, muito assim, é... cheia, né, de popularidade e tal. E como que vocês veem isso? Que também é uma corrida contra o tempo, né, nós estamos na era do marketing e é um desespero atrás de like, eu vejo muitas pessoas assim, sabe, tem esse mercado também de compra de like, compra de seguidores, e como que vocês veem isso? Que tá cada vez, cada vez pior, né? Ah, é verdade. Eu sou formado em publicidade, né, então eu sempre dei muita atenção às redes sociais, e no Facebook, e eu sempre procurei sair uma rede e adotá-la, né. Então o Facebook eu tinha antes, acho que uns dois anos antes de pegar no Brasil, porque eu morava no México na época, e lá eles não tinham Orkut, então eu fiz o Facebook, tanto é que durante dois anos eu só falava espanhol no meu Facebook. Ai, desculpa aí, gente. Até que veio pra cá, as pessoas começaram a migrar. Eu não falo português. Mas eu sempre dei muita atenção, né, e isso é uma coisa muito nova, assim, relativamente nova no meio artístico, que as pessoas começaram a prestar atenção e fazer uma rede social pra atingir um público jovem, né. Você faz uma rede social pra atingir um público jovem mesmo, que é o cara que... Mas o feeling é o mais marqueteiro das fredes. É, formado nisso, né, mesmo? Eu sou formado em marketing. Então, cria o conteúdo que tenha relevância pra aquele público-alvo, sei os horários, sei quantas postagens fazer pra dar certo, sei os dias. Funciona? Pago um dinheirinho lá? Eu pago quando eu faço vídeo promocional. Todo ano eu lanço um vídeo promocional relacionado ao trabalho que vai ter, o estilo que vai ter aquele ano, e daí eu promociono pro que vale a pena, né. Porque você atinge... Por exemplo, o filho... Por exemplo, o filho... Às vezes eu ligo, enfim, a gente conversa no hora, no telefone, eu e o filho, e daí ele vai me explicando algumas coisas que eu não sei do Face, ele vai me contando. Mas se a gente, por exemplo, quer publicar um flyer que a gente vai tocar sábado na Casa X, se a gente não paga, não roda. É, mas o Facebook tá pilantra agora, eles têm esse esquema. Quem tem página, eu acho que já percebeu isso. Se você impulsiona muito, direto vai pagando, quando você deixa de pagar, eles boicotam os likes, não é possível. É o que acontece com o mundo. Eu vejo muita gente falando isso. Na verdade... Eu me encontrei com ele, a gente tava conversando justamente sobre isso, porque eu nunca paguei pra fazer as postagens de foto, flyers. E, às vezes, ele pagando, tinha mais curtida do que a dele pagando. Na verdade, é assim, a métrica do Facebook, em relação aos flyers, é uma métrica própria da rede. Quando eles identificam que a imagem tem texto, eles bloqueiam, não importa se é flyer. A gente não deixa nem postar, já aconteceu com isso. Não, eles não geram engajamento, entendeu? Então, por exemplo, eu estou passando por um problema muito grande com o Facebook, porque minha página era verificada. E quando você tem uma página verificada, você tem um alcance ilimitado. E eu sofri muitas, eu, o Cris Leão e o Kido, que é um... O Kido é um cantor, o Cris Leão é um DJ da cena teen, sei lá. Tem mais de um milhão de seguidores no Facebook. E a gente era verificado e sofreu muita denúncia e perdeu o selo. E a perda desse selo, ele dá uma barrada no seu alcance. Então, se eu tinha 5 milhões de alcances semanais, eu caí para 200 mil, 300 mil. É muito... caiu bastante por causa desse selo. Mas, enfim, falando de flyer que vocês estavam comentando, o flyer, por ter texto, ele sempre vai ter um alcance menor, porque o Facebook, ele identifica isso. Ele identifica que tem texto, ele vai mostrar para menos pessoas, menos pessoas vão receber. Dessas menos pessoas que receberem, menos pessoas vão clicar, e menos pessoas vão compartilhar e vai ter menos... Menos audiência. Não sabia. Então, eu tinha... Para fazer uma comparação, quando eu era verificado, as minhas postagens batiam entre 5 a 12 mil likes as fotos. E quando eu postava um flyer, era 900, 1 mil. Então, era muito menos. O Ricardo, para quem não sabe, é aquele certinho, como é que fala, do lado do nome da página? O quê? Como é que fala o ícone que tem do lado da página? Verificado ou selo de verificação? O selinho, o azulzinho, né? É o selinho de verificação. É o selinho azul. O Felipe é verificado, né? Não, não, estou falando para as pessoas que estão assistindo, vai que elas não sabem o que é o verificado. Verificado é o selo. E esse selo, como que adquire isso? Ou a gravadora, como... Eu sei que os artistas da Sony, da nossa cena, que são da Sony, conseguiram através da gravadora, ou espontâneo. Eu consegui um espontâneo... Eu fui atrás para saber por que eu perdi, e eu consegui espontaneamente... Eles não sabem por quê, e eles até hoje não explicaram por que eu perdi. Entraram em contato comigo, viram a minha situação, falaram assim, olha, eu ouvi muita denúncia. As primeiras denúncias que vinham eram falando que feeling não era o Jonatas. Eu não era o feeling. Ah, já aconteceu isso com outras pessoas que eu conheço também. Entendeu? Então eu mandei foto dos meus documentos para eles novamente, e eles falaram que iam ver, e a gente está... Faz um mês já que eu estou tentando reaver esse selo. Ele é muito bacana para quem trabalha com rede social, porque ele tem um alcance praticamente limitado daquilo que você faz. É, mas é uma correria hoje. Mas tem uma galera que é meio desleal, né? Que compra, compra seguidores, compra likes. Mas isso é de tudo. A gente estava conversando sobre isso hoje, aliás, na praia, que, na verdade, assim, eu também, o que mei como feeling, eu não concluí publicidade, porque eu vim morar no Rio de Janeiro, mas eu fiz até o sétimo período, e ainda voltei a fazer, ia ter especialização nisso também. Mas é que a gente sempre via, e eu cheguei a ver isso, alguns cursos eu acabo fazendo, que às vezes a quantidade não é qualidade. Porque eu acompanho, eu vejo, eu vejo que é robô. E eu sei várias artimanhas de gravadora, eu trabalho em gravadora, já trabalhei em gravadora, e sei que tem muito isso, tipo, não sei quantos milhões de likes, não sei o que mais. Mas no Face também. No Facebook também você consegue fazer isso. Todos os agentes sociais tem, até no SoundCloud tem. Claro, tudo, tudo. Aí você clica no Instagram da pessoa e você vai ver lá, tem uma foto, duas fotos, porque são robôs, são várias empresas que trabalham ganhando dinheiro com isso. Porque, claro... Sim, eu já recebi inbox falando. Olá, Paulo. Você gostaria de aumentar suas curtidas? É, eu já recebi também. Mas daí isso não é verdadeiro, né? Não é. Mas esse lance que o Face faz de impulsionar a publicação... Isso é bem legal. Mas apesar que... É, isso é legal. É uma discussão um pouco longa, porque é a coisa do algoritmo que eles falam, né? Que é até que ponto você pode medir. No Facebook realmente você consegue medir, porque tem lá o gráfico, você vê a região. Então isso é muito importante pra gente. No meu caso, por exemplo, como produtor, você consegue medir uma coisa, o próprio SoundCloud. Mas essa coisa do like é muito fantasma. Então você não sabe... Você comprando aquilo, você não sabe se você realmente tem o sucesso ou o reconhecimento das pessoas. Por que a gente mentira? Desenhando, né? Porque muitas vezes não são pessoas, né? Eu acredito que não sejam pessoas. Eu tenho uma visão do ar, né? Eu vejo que... Eu vou comparar com outra coisa, né? Tem os produtores e tem os caras que usam o Ghost, que é o cara que... Fantasma que produz pro cara colocar o nome e assinar. Eu acho que são regras do jogo. Faz parte das regras do jogo. Tem alguns artistas, por exemplo, o Felipe. Ele se vende através das músicas que ele lança. Ele não precisa de likes, de etc, etc. Porque ele tem o argumento dele. Qual é? O argumento dele é que ele é um cara que produz, que as músicas dele toca, tal, tal, tal. O Pringles é um cara que tá na Jovem Pan, é uma carreira bem concreta na Jovem Pan. Então, é um cara, assim, que não é um like que vai desfazer... Na contratação, né? Na hora que o contratante vai olhar. A Shine, poxa, a Shine é a residente numa das maiores casas do país nesse segmento. Além de tocar canta também. E além de tocar canta, você já não precisa de argumentação extra, entendeu? Então, vai das bases. Eu acho que essa coisa do like é um argumento de venda quando você não tem algum outro braço pra sustentar a sua carreira. É, porque o contratante vai lá olhar a sua rede social e aí acaba vendo... Vira um argumento de venda. A galera te segue, te curte e tal. Engraçado que hoje eles estão cobrando isso, os contratantes. É, eles entram pra ver, né? É, é isso que eu falei. Vira um argumento de venda. Então, assim, pra quem já tem bases sustentáveis, não é uma necessidade primórdia, básica, né? Mas, assim, quem ainda não se agarrou em algum ponto, trabalhar... Todos têm que trabalhar com rede social, isso é fato. Mas, assim, se focar, assim, com todas as fichas, é pra quem não tem... Não tem argumento. Material suficiente, né? É, material suficiente. Às vezes, por exemplo, a gente vai... Uma vez aconteceu comigo. Eu fui tocar numa cidade e nessa cidade o Facebook e o Instagram mostrava, os dois mostravam que tava bombando. Tipo, era curtida, era comentário. Eu falei, nossa, essa festa vai ser lotada. Tipo, tá todo mundo falando. Chegou na hora da festa, a festa tava mais ou menos... Pra mais pra meia boca. Eu falei, o que que tá acontecendo? Tipo, às vezes a gente não tem a certeza que a rede social ela tá andando pau a pau junto com o que podia acontecer na real. É, e também isso é muito novo, né? A gente tá nessa fase de transição, isso é... Daqui a dois anos, eu acho, três anos, isso tudo, essas artimanhas já não vão funcionar, porque as pessoas já vão saber que não é real, né? Então, é muito perigoso você dar um tiro no pé, porque é que nem essa coisa dos dois produtos, é uma coisa muito perigosa, porque se você não conseguir manter aquilo, né? Tem um monte de gente que não consegue se segurar. E depois, e assim, o público descobrir, é uma coisa que você dá um tiro no seu pé, não sei que você tem muito dinheiro, como vários produtores internacionais conseguem fazer. Mas no Brasil eu acho meio complicado, assim. É, também é lógico. E a questão da imagem, vocês estão se sentindo mais cobrados pelos contratantes, pela questão da imagem? Porque antigamente o DJ, ele ia, não tinha muito essa questão de uma imagem criada e tal. Hoje vocês acham que as pessoas são mais contratadas pela imagem, tem um diferencial, uma pessoa que, sabe, que tem uma imagem diferenciada, ela é mais contratada por isso? Quando eu comecei, eu já pensava nessa diferença, eu queria usar isso como diferencial também, porque eu já escolhi o nome Shine porque eu amo brilho, pluma, paetê, tudo que estiver brilhando é comigo mesmo. E isso realmente deu certo na minha carreira, assim. Eu acho que o show business, em geral, ele é a imagem, né? Assim, você não precisa, é podre dizer isso, você não precisa ser exatamente muito bom naquilo que você faz. Se você tiver uma imagem comercialmente que venda e que gere look para empresários, vai funcionar, entendeu? Infelizmente, as regras do jogo são essas. A gente não dita as regras do jogo. O show business é assim, para um filme, às vezes você não vê que um ator não é tão bom assim, mas ele é bonito, está vendendo, muita gente comprou ingresso para ver. No nosso meio, nossa, quantos ex... Não tem nenhum ex-BBB aqui, né? No nosso meio, quantos ex-BBBs, às vezes, que só se matou numa academia ou só ficou muito de fio dental na piscina e toca porque vende ingresso, vende a imagem, entendeu? As regras do jogo são essas. Então, o que nós temos que fazer desse lado? Tentar se cuidar. É, o mínimo. Eu, por exemplo, assim, no nosso circuito, isso é muito mais pesado. Forte, né? A imagem, né? Por isso que eu estou perguntando. Os meninos sabem que os DJs que tocam sem camisa ou os DJs que tocam de regatinha são muitos, né? Então, a gente usa as armas que tem. Eu tive... O que é bastante que chama o DJ desses que tem um bom corpo, um bom físico, que vai tocar sem camisa, ele fala, não, vou levar esse porque vai levar público, porque ele é bonito no flyer. Sim, lógico que tem. E, ao mesmo tempo, claro, a gente tem que se cuidar. Eu fico correndo contra a balança, contra isso, contra aquilo, pra não engordar e tal. E, não como o filho. O filho, ele tem uma imagem muito mais... Montado. Eu consigo ver e percebo. Ele é muito mais... Ele cuida muito mais da imagem do que eu, por exemplo. Ah, hoje, quando ele chegou aqui... Passagindo dele, uma camiseta, eu vou. Mas, não, ele tem mais uma... Tem um preparo, tem um cabelo, e tem a roupa, e tem o figurino do show, da tour. É que eles não viram... Vocês não viram, mas, assim, de 2011 a 2014, eu tinha um estilo bem futurista e bem show, assim. Bem Lady Gaga pra tocar. Porque era um segmento... Porque era a... O seu público-alvo, naquela época. Na verdade, era a estratégia daquele momento. O público gay... Isso vai dar uma... Um programa inteiro. Um programa inteiro. Enfim. Mas, assim, o público gay tem vários segmentos pequenos, vários nichos menores, e eu queria atingir um nicho específico que ninguém estava olhando pra ele, pra ter uma base de fãs mais... Que era mais fácil de atingir, pra ter uma base de fãs mais forte, pra quando eu fosse tentar me abrir pra um mercado mais total, eu tivesse essa base mais sedimentada, mais concreta, entendeu? Tivesse mais credibilidade, vamos dizer assim. Então, eu tinha essa preocupação. Eu tinha uma equipe de estilistas que faziam, que era a mesma equipe que fazia Aline do Cheiro de Amor, Vanessa, etc. Que criavam... Criaram aí uma imagem como se fosse um super-herói, meio gaga, meio futurista, sei lá o que que era, Combreira, gente. O que que é? Combreira! Combreira, contudo. Que tinha uma... Tinha vídeo, tinha foto, tinha tudo segmentado praquilo, a apresentação, ela tinha... Era um show mesmo, que tinha... Era uma história, então, era uma invasão alienígena na Starships, depois a Domination Tour, era a dominação dessa invasão alienígena, e nessa turnê eu queimo os figurinos e crio uma imagem mais moderna, uma imagem mais comercial sem deixar de ser moderna. Então, essa é a minha experiência com imagem. Eu sei que você fez assim, porque deve ter que fazer outro tópico ou não? Não. Ô, Felipe. Oi. E você também? Todo marombadinho, fica aí no Rio de Janeiro correndo na ola, tá correndo também? É, na verdade, eu nunca, nunca, assim, eu sempre me preocupo, na verdade, é pra me sentir bem mesmo, assim, eu nunca fiz, assim, pra ser um personagem e tal, ou mudar até meu DNA, minha... Como é que a gente fala? O próprio corpo, que quando a gente nasce, a gente... Eu sempre fui muito magrinho, né? Eu realmente... Seu estereótipo. É, eu engordei, assim, fiz academia, até tu vai... Agachamento. Agachamento? Eu tô... De massa magra, assim, melhorei bastante, assim, e agora tô tentando, mas pra me sentir bem, não é nada pra poder viver em função disso, porque uma hora cai, né? Eu acho que o importante é o talento, assim. E eu acho que também... Além dessa questão de imagem, das roupas e tudo mais, uma hora cai é ótimo. A gente tem que se preocupar, tipo, do nada. Querendo ou não, a gente tá com 30 anos, daqui a pouco ou não, tipo, vai ter que... Vai começar a aparecer uma ruga aqui, outra ali. Daí é uma questão da gente querer, tipo, tentar manter jovem, porque até quando a gente vai tocar pra eles? Será que com 50 eu vou estar lá? Ah, mas eu acho que um exemplo pra mim é... Vamos pôr um botox aqui. O George Moreau, pra mim, ele é um cara que tá aí, ó, tiozinho lá, e é o Messi até hoje e não precisou fazer isso. É, é uma escolha, né? Cada um leva pra um lado, né? Sim. Mas eu acho que pra mulher, Mais e Stein, eu acho que ainda é mais difícil esse lance de mais do que pro homem. nas roupas e maquiagem e figurino. A gente fica louco comigo. É legal o que ele tava falando, porque o gay, ele vê a mulher como uma diva. É, por isso que Beyoncé, Lady Gaga, são todas adoradas. E... E eram referências. É, e são referências. É, e você também canta, né? Você toca e canta nos seus shows? Então, na Flex, eu não faço isso sempre, porque acaba ficando muito cansativo. Mas fora de São Paulo, sim. E, e olha, fazer um comentário, os figurinos da Shine são incríveis. Obrigada, Bey. O Edson que faz, né? Edson Fabrício. Edson Fabrício. Edson Fabrício. Eu tô criando as próximas músicas, que deve ser um novo EP, que ia sair no primeiro semestre, mas sai agora no segundo semestre. E logo, logo, muito logo, tem música nova. E pode falar com quem ou não? Quem vai cantar, hein? Pode, Hugo. Não sei. Não sei, óbvio. Não sei, óbvio. Fala que não pode. Fala aí, Felipe. Tá, tem música nova com a Lorena, então, tipo... Eeeeeee! Gol! Tá esperando que tem música nova com a Lorena. Nossa, Lorena e Felipe é uma química assim. Combenação perfeita, né? É uma química, cara. Demorou, né, pra acontecer de novo. É uma química. Faz tempo. Eu tive uma experiência, Felipe. Dois anos e meio. Eu tive uma experiência sábado, toquei Brand New Day na Life. Vocês sabem a Life Club do Alan, né? Sim. Meu, e a música é de 2005? 2009. 2009? É. É um efeito avassalador. É em qualquer pista. Se eu tivesse baixado o volume, a galera tinha feito cabela. Sabe uma coisa que eu nunca esqueço que você falou pra mim? A Lorena fala muito isso pra mim também. Ela fala assim, em suas criações, ela tem um quê de louvor. Eu nunca esqueço aquilo que você falou. E eu acho que é um pouco isso também. Eu tento levar energia boa, assim, pras pessoas. Até o Pringles falou assim, quanto mais, bota as pessoas pra ficarem mais felizes. E é a realidade. Eu acho que quanto mais a música ela deixar mais alegre, melhor. Brina Gamp, super louvor. Aquele refrão. É, o Brina Gamp, aquele que eu falei. Adoro também. E você já morou no México, foi residente de um clube lá também, né? Durante seis meses. Eu fui residente, na época, de um dos maiores clubes gays do México, que era o Nation Club, que fica em León, Guanajuato. Porque Living tava fechado. Living era o maior clube, acho que ele fechou novamente pra abrir o Dance Floor. E fiz, na verdade, uma residência de cinco meses e em um mês e meio eu fiz uma turnê porque os caras dos outros clubes iam conhecer o Nation e falavam, pô, eu sou dono ou promoter de tal clube e deixava um guardanapo com o telefone. E daí, antes de terminar meu contrato com o Nation, eu comecei a ligar pra todos os guardanapos oferecendo as datas e fechei mais um mês e meio no país. E depois voltei mais três vezes e fiquei entre um mês e meio e dois meses também fazendo viagens itinerantes dentro do país com esses contatos que eu fiz e dessa experiência que eu tive. Também fui residente de um navio, da boate de um navio. Quem lembra do... Foi quando eu te conheci, né? Foi. Onde tem o pânico no navio, Ah, eu conheci esse navio. Eu tô lá, lembro. Qual era o navio? O Island Escape que tinha um pânico no navio, Tribe on Board, Energia na Véia. Tinha várias festas grandes dentro do navio porque era um navio voltado pro público solteiro e jovem. Mas não era GLS? Não. Era um navio de cruzeiros curtos de três dias e eu era residente do clube deles. Também foi uma escola pra mim que eu tocava todos os dias durante cinco meses. Ô Pringles, e você? Quando você vem aqui terminar o curso de produção? Olha, eu falei, eu vou terminar esse curso nessas férias, só que minha cabeça tava tão cheia. Eu acho que chega um momento na... Não sei o momento que a gente começa a explodir por qualquer coisa, a gente começa a ter uma carga de trabalho, de coisas pra fazer, que... É descansar, né? E daí a pessoa falava comigo, tipo, qualquer exemplo, assim, e eu já rosnava. Então eu falei, não, eu preciso de férias, gente. E essas férias eu jurei, eu tirei pra relaxar, pra fazer minha mudança, que agora eu vou morar sozinho, mas eu acho imprescindível terminar esse curso. Ah, câmera. Entendi. Eu acho imprescindível terminar esse curso, porque, querendo ou não, tipo, é legal, eu tô bem, tô conseguindo tocar bastante, tem várias datas e casas pra eu tocar, a galera curte quando toco, graças a Deus, mas... Mais pra frente, o que vai ser? O que o Pringles vai apresentar? Ele tem que apresentar alguma coisa, nem que seja um remix, um mashup legal, ou alguma produção, até que seja, tipo, ou parceria com os outros amigos. E pra isso, esse curso é importantíssimo na DJ Banco. E eu acho que não só isso, eu acho que a produção hoje em dia, ela é uma característica do próprio DJ diferenciar no meio de tanta gente, né? Que ele tá levando a sua sonoridade. Que, aliás, foi por isso que eu comecei a produzir. Desde a época que eu morava em Recife, eu começava a fazer meus mashups, minhas coisas e tal, porque eu achava que eu queria diferenciar meu set. Então foi aí que começou tudo. O que vocês estão rindo aí? Não, é que ela falou da Rua da Moeda. Agora, só fazer um parênteses com o Pringles. O Pringles falou que tava precisando de férias. Quem quiser saber o significado de férias, entra no Instagram da Roma Gaga. Ah, é verdade. Vocês vão descobrir o que significa férias. Eu sei. Sou letrado, né? Sou letrado. R-O-L-A. Férias. Olha, então é isso. Adorei receber vocês aqui. Também. Acabou eu apostar quem estava. Também foi um prazer. Ah, você ia apostar atrasado como sempre, né, Pringles? Você sempre tá atrasado. Eu ia fazer a segunda postagem, ó. Ah, Pringles. Você vai ficar pra próxima agora. Espero que vocês tenham gostado. Adorei receber vocês aqui. Grandes talentos aí. Muitas histórias bacanas. E vocês querem deixar contatos? Ah, eu quero deixar um Insta. É DJ Shine Oficial. E no site tem todos os... Tem os links pro Facebook. Pra as redes sociais. É, pra as redes sociais. www.djshine.com.br E você, Felipe? djshine.com.br facebook.com.br barra djfeeling instagram arroba djfeeling e tô arranhando nem divulguei ainda mas tô aprendendo a mexer no Snapchat porque... Aprendendo. Não, assim... O cara manja de tudo quanto é rede social. Não, assim, aprendendo assim... Saber... Todos os artistas estão fazendo. Todo mundo tá fazendo. Mas, assim... Você já tá na pesquisa minuciosa do que dar mais visualização. Mas, assim, eu quero saber... Eu quero entender no Snapchat aí falando com o publicitário, né? Qual é a... Como que vira o propósito dele? Porque se ele apaga o conteúdo depois de 24 horas o que ele vai estar falando de você? Qual a finalidade? É uma coisa, assim, que eu não tenho propriedade nenhuma pra falar sobre ou questionar porque eu estou mexendo, vendo... Tá na pesquisa. Sei que muita gente tá migrando... Frequenta, sei que muitos fazem o Snapchat e me perguntam qual é o Snapchat. Mas antes de eu ter segurança de divulgar essa rede... Lógico que eu tenho que ter muito conteúdo bom e saber já esse macete porque... Pô, Instagram você bota um filtro ou um dia que você tá com o cabelo bonito tira 10 fotos você tem alimentação pra vários dias. Olha a pessoa como é marqueteira. Agora o Snapchat não é na hora entendeu? Vocês pensam com isso daqui a pouco a gente vai estar 24 horas pra viver Nossa, vivendo isso ninguém faz mais nada da vida só alimenta a rede social eu demorei um pouco pra entrar no Snapchat a Lorena ficava enchendo meu saco vai, vai, vai entra você vai se divertir mostra até seu lado que poucas pessoas conhecem meio mais engraçado assim só que eu confesso que eu entrei assim mas é como o feeling que tava falando é meio louco porque você tem que estar toda hora ali e falando o que você tá fazendo e tal mas isso é bom porque hoje em dia o pessoal o pessoal foi uma gíria um pouco antiga as pessoas elas querem elas querem ver elas querem estar presente no que a gente faz então acho que é por isso que é importante querem mandar nudes o Pringles passa aí seus contatos quero já te agradecer aqui por ter me apresentado o Feeling a Shine que eu já conheço as carreiras mas não conhecia pessoalmente né e por ter montado o programa eu vou falar primeiro que depois eu quero falar de uma festa que nós três vamos tocar tá bom pode falar o meu é direto você vai lá no facebook.com barra fico e felipe guerra dj que tem lá o instagram tem o twitter tem o soundcloud tem o vevo tem todas as plataformas tem tudo lá nós vamos ficar aqui aguardando ansiosos pela sua nova música com a Lorena Simpson que é uma parceria incrível com certeza vai ser um grande sucesso como os outros que vocês fizeram verdade aproveitando em setembro tem lançamento da minha também nova com quem você vai fazer Shine não posso falar ainda ah então pronto mas vai vir um EP vai vir um EP com três músicas inéditas uma vai ser com com Fagner Becker que é meu namorado também é DJ produtor e eu nunca fiz nada com ele então a gente vai vai fazer essa você nunca fez nada assim não nada musical com ele nada musical e tem uma em português também que eu posso falar e e é isso em setembro tá aí vocês e as piadas internas como eles tem piadas internas gírias olha se eu fosse ficar aqui depois que acabasse o programa e deixasse a câmera ligada acho que ia ter muito assunto bacana pra falar apesar de o Pringles tá lá a carreira de todo mundo ia acabar o Pringles é o que mais fala meu povo mas hoje ele não quis falar porque a câmera está ligada eu tô de boa aqui mas ó o próximo encontro tem que ser nós quatro aí junto com você mas verdade tem que ser um chato ó vai um pouquinho mais perto do Felipe ele é tão lindo porque você tá ficando tão longe dele é porque eu fico olhando aqui e derrubo pra cá e falo aí ó fica aí fica aí você tá colado no Felipe o dia todo agora você quer fazer tipo ficar longe dele pra te cortar na câmera quebrar o armário do menino coitado ó literalmente tá quebrando o armário do menino vai sair do armário alguma coisa tá quebrando o armário do menino você não quer chegar mais perto você não quer chegar mais perto do Felipe pra não quebrar o armário Pringles conta essa história dele eu posso contar o que vai sair agora eu vou acabou de ficar pronto o aplicativo do Paulo Pringles e pra quem tiver iOS e Android é só colocar lá DJ Pringles pode baixar é de graça você vai poder escutar os meus sets porque o SoundCloud derrubou minha conta você vai poder ver minha agenda trocar ideia ver vídeos tudo mais e tem as redes normais né do Instagram do Face do Twitter é tudo DJ Paulo Pringles e fala da Mais Que Vip qual é a peça que vocês vão tocar no dia 14 vai ter aniversário de 3 anos da Mais Que Vip vai tocar eu vou fazer o primeiro back to back primeira vez né Fili primeira vez primeira vez que a gente faz um back to back eu vou tocar junto com o Fili vai ter o Felipe Guerra também vai ter um monte de atração vai ter o Harry Louie na porta como host vai ter shows e vai ser no Cine Joia que é em São Paulo na Liberdade uma casa super legal pra quem quiser mais informações pode procurar a gente aqui nas nossas redes que a gente fala numa boa a Chayne também fez parte desses 3 anos do Mais Que Vip né Chayne é baby e infelizmente nessa você não tá mas a gente vai tocar em várias outras juntinhos também sim vá mais perto do Felipe pra dar tchau peraí e nessa amanhã o Felipe a gente vai tocar junto aqui no Rio de Janeiro a gente vai tocar junto um projeto bem diferente assim que a gente já fez back to back várias vezes mas a gente vai tocar numa festa de música pop vai ser um back to back pop bem diferente que vai ser divertido sem tribal bem divertido fazendo uma coisa assim bem diferente pras pessoas Felipe você tem uma voz de locutor hein você nunca explorou cantar não quem? o Felipe canta super bem o Felipe canta super bem é linda a voz dele eu já tive a oportunidade de ouvir ele canta super bem ele tá colocando o dedo na boca pra falar pro Pringles não contar um segredo Felipe inclusive você você fez eu fico tímido Felipe você fez backing de alguma produção sua não fez? já algumas Brita Gain tem você Brita Gain tem Brita Gain tem os backings que tem o Felipe grava também sim Sandy Júnior já faz tudo só aproveitando falando de festa desculpa dia 29 de agosto é meu aniversário na Flex e eu quero aproveitar pra mandar um beijo pro fã clube que tá assistindo Shine Maniacos obrigada babies amo vocês ah eu queria se aproveitar também e falar que dia 15 dia 22 eu toco na The Week daqui do Rio de Janeiro todo mundo do Rio de Janeiro convidado ó eu queria aproveitar e falar que cada merchan é 500 reais a gente tá pegada vocês estão tão cheios de sucesso a agenda tão lotada que se a gente ficar falando a agenda de vocês aqui a gente vai ficar até amanhã então é isso aí espero que a galera tenha gostado o público de vocês tenham assistido depois vai estar no Youtube aí que aqui é ao vivo a gente fala tudo e fica tudo registrado pra sempre pra serenidade já pode postar que vai estar no Youtube a hora que tiver eu te passo e você repassa atrasada pro seu público postei com assistindo vocês estão vendo do bullying que eu estou sofrendo é né eu não atraso em nada em minha vida imagina eu não sei como você não foi mandada embora da rádio ainda meu Deus é certo verdade brincadeira na rádio com certeza ele deve chegar pontualmente mas é isso aí galera boa noite e valeu pela presença a todos beijo 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 Tchau, tchau.